Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Hoje estou aqui com o Ramon. Oi! Nossa, que animado, cara. Meu Deus. Ah, eu estou muito animado hoje. E no episódio de hoje, Ramon, a gente vai falar sobre, vamos dizer assim, uma profissão nova ou não. Talvez, acho que os convidados vão poder falar para a gente isso melhor, né? Mas a gente vai falar sobre a Jai e o coach, né, cara? Olha só que legal. Olha aí. Pois é. É o técnico dos times aí, né? A técnica dos times aí, certo? É para ensinar a galera a fazer software rápido, é isso? É, eu já vou levar um monte de pedrada. Eu estou ligado já. Eu vou meter várias gafes nesse episódio, com certeza. Mas é isso, galera. Hoje eu estou aqui com a Tati. E aí, Tati, beleza? E aí, beleza? Muito bom estar aqui. Eu sou a Tati. Trabalho na Iara atualmente. Já trabalhei no Get Ninjas aí com o Eduardo. Estou lá como a Jai e o coach. Vamos ver que, teoricamente, eu tinha que estar fazendo lá. O que eu estou fazendo. Estou ansiosa para descobrir. Boa. Depois a gente manda para o chefe de cada um áudio para ver se, né, realmente está fazendo isso. É isso? O bom é que a gente vai descobrindo as coisas no meio do caminho, né? Mas tudo bem. A gente está aqui também com o Samuel. E aí, galera? Muito bom estar aqui com vocês no Dev na Estrada. Valeu o convite aí, galera, para participar desse bate-papo. Vamos lá. Meu nome é Samuel Cavalcante. Sou a Jai e o coach na K21. Venho de uma carreira aí de quem não queria trabalhar com tecnologia, com pessoas e, de repente, descobri que sou apaixonado por trabalhar com pessoas. Olha aí. Olha só. Isso é loucura mesmo, cara. Descobrir isso é divisor de coisas, assim, na vida, né? É divisor de águas, cara. Divisor de águas. Bom, muito legal. Então, a ideia desse episódio é a gente destrinchar um pouquinho, né, sobre as responsabilidades de quem trabalha como a Jai e o coach, né? Então, a ideia é a gente, junto com a galera aqui, mostrar para vocês que estão ouvindo a gente quais as responsabilidades, o que essa galera faz, enfim, o que faz, não faz. Ó, já estou fazendo uma dinâmica aqui. É, não é? É isso? Parabéns. Foi promovido a Jai e o coach. Só que não. Só que não. É só fazer umas dinâmicas, né, gente? Que aí já vira Jai e o coach, é isso? Seu todo mundo na praça, pede para abraçar a árvore, que virou Jai e o coach. Pronto. Muito bom, gente. Bom, vamos para os nossos recadinhos e já já a gente volta a falar sobre a gente. Vamos agora para os recadinhos da paróquia. E aí, em primeiro lugar, eu queria dizer, se você está procurando um trampo novo ou se você, empresa, está procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, está com a gente aqui desde o começo desse projeto, uma empresa muito legal, com uma metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br, que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar no hype das startups, está afim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.network.jobs, que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de stickers legal lá no site deles, um monte de coisa bacana, tem tudo que você puder imaginar. Tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo, tem de tudo. Entra lá no site e ainda temos um cupom valendo, hein? O cupom DEVNAESTRADA, para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha, ainda está rolando. Então, entra lá no site dos Stickers Devs, que estão sempre aí no post, e compra o seu sticker maravilhoso. E, para você que quer aprender sobre Java, temos um recado do nosso patrocinador. Estamos com o Paulo aqui. Você lembrou bem, a gente começou bastante com Java na Caelo, na Escola Presencial. E, na Alura, a gente tem uma formação Java bem completa, que você pode estar usando o Java 10, ou tal do Java 11 até, que a gente ensina bem os recursos novos que saíram da plataforma lá, desde o Java 8, até você criar um projeto completo na web, que a gente vai avaliar para você. E é isso aí. Se você se interessou, entra lá em alura.com.br. E, antes da gente finalizar esse muralzinho, vamos ver aí quais são os eventos que o DEVNAESTRADA está divulgando e apoiando aí, hein? E, dia 10 de novembro, vai acontecer o Pai Caxias. É um evento de Python lá em Caxias, né? E, para você entrar, é só levar 2kg de alimentos não perecíveis, tá? Exceto o sal. E, para você ter mais informações de palestras e tudo o que vai rolar no evento, o site é paicaxias.org, beleza? E mais um evento que o DEVNAESTRADA está apoiando, que é o Rio Sul Valley Dev Summit. É a quarta edição desse evento lá em Volta Redonda. Vai ser dia 24 de novembro agora, então, se você quiser se inscrever, entra lá no site. É o riosulvalley, vale é com dois Ls, tá? E Y no final. .com.br barra devsummit. Summit também é S-U-M-M-I-T. E lá você se inscreve, vê a grade de palestrantes. E fique ligado aí no nosso Twitter, arroba devnaestrada, que a gente vai soltar duas cortesias lá, a gente vai fazer aquele sorteio maroto que a gente sempre faz, beleza? E, para fechar, eu queria finalizar também agradecendo todo mundo que ajuda a gente com esse projeto, toda a galera que comenta. Inclusive, vou deixar uma ressalva aqui, o Edu comentou outro dia aqui num episódio com a gente, que a gente está sentindo um pouco de falta dos comentários da galera, da interação. Então, se tiver dúvida, manda para a gente, manda e-mail, manda no Twitter, manda um contato, comenta lá e a gente está trabalhando nessa interação aí e, pô, tem muita coisa legal. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente pela plataforma do Apoia-se lá, apoia-se, barra dev na estrada. Muito obrigado a todo mundo e vamos ao que interessa, vamos ao episódio de hoje. Bom, então, voltando aqui para o nosso episódio, né, gente? Olha só, a gente começou brincando ali sobre algumas coisas que rolam no mercado, sobre a definição do que é, o que faz um agile coach dentro de um time, dentro de uma empresa. Mas e para vocês, que trabalham com isso, qual é a definição melhor que cabe para quem trabalha nessa área? Depende, tem definições formais e tem definição informal, né? A gente montou uma definição na K21, eu conheço três definições, a do Manuel Pimentel, a da Lisa Adkins e o que a gente montou na K21. Vocês querem a definição formal mesmo? O que eu achei que é meio informal. Não, não, coloca aí a definição que vocês acreditam, na verdade, né? Porque senão a gente vai estar naqueles by the books lá que, né, muita gente não segue a risca, né? E aí fica meio... Boa. O que a gente acredita, cara, é que o Giacote é um agente de mudança para atuar no desenvolvimento de pessoas, equipes e da organização em si. Ele trabalha hoje, na percepção da galera da K21, guiando-se com os quatro domínios da agilidade. E o objetivo principal é tornar essa cadeia de valor mais ágil, né? Fazer outro agile acontecer nas organizações. Isso que a gente enxerga como o papel do agile coach, o que é para ser agile coach, sei lá. Eu tenho uma visão bem parecida. Acho que é uma pessoa que, por mais clichê que pareça, está focando nas pessoas e nas interações que elas têm, para que elas fiquem mais soft, para que elas fluam. E interações em todos os níveis, assim. Desde quando a gente está falando do dev que acabou de entrar na empresa e está tentando fazer parte do time, tentando pertencer a algum lugar. até quando a gente está falando lá do CEO, dos diretores, para que ele entenda. Muitas vezes, na linguagem dele, muitas vezes a gente vai ter que falar em números mesmo, em financeiro, com esses caras. Enquanto que o dev, a gente tem que falar na entrega de valor, nos requisitos. Então, é uma pessoa que consegue transitar de comunicação mesmo, entre todos esses níveis, visando mostrar esse fluxo, sabe? Como as coisas fluem. É assim que eu enxergo. Muito bom, muito bom. E assim, dentro dos times que vocês já trabalharam, o que mais pega para... Acho que até pegando o gancho do que vocês comentaram, o que mais pega nessa transformação dos times para um contexto mais ágil, assim, na experiência de vocês? Acho que um primeiro embate que é normal, ou um primeiro choque que acontece, é o da mudança, né? Então, você ser uma pessoa de fora, que está chegando ali para entender o contexto do time, nem sempre você é recebido de braços abertos. Então, tem um trabalho bom de convencimento, de mostrar o porquê das coisas, o porquê que o jeito A é melhor que o jeito B. É um trabalho de formiguinha, de evangelização, que é uma palavra muito usada, para mostrar para as pessoas qual é o benefício que elas vão ter com a melhoria contínua, ou com a melhora das práticas que já tem hoje. Isso falando para dentro do time, né? Mas acho que o maior desafio mesmo, esse do time assim, em pouco tempo, normalmente você consegue convencer e fazer parte da galera. Acho que o desafio maior é sempre quando a gente ouve dos gestores, ah, a teia não entrega, a teia é devagar, e quebrar esse paradigma, e mostrar o que está pegando, e não deixar com que isso bata no time de maneira negativa. Então, normalmente são esses dois lados que pesam mais e que dão trabalho, na minha visão. E para você, Samuka, o que mais pega, assim? Eu estou com a Tati na evangelização, tem outra dificuldade, que é o off-tee, né? É um mundo novo para eles, eles não estão tentando entender o que é verdade, é a regata entrando no jogo agora. O que mais pega quando, assim, em times, é evangelização, estou com a Tati. Em empresa, como as coisas acontecem, né? Porque uma transformação ágil, ela precisa passar essencialmente por duas pontas, né? Bottle up e top down ao mesmo tempo. E o que acontece muito, a direção fala, ó, queremos ágil, esse é o caminho. Aí a base fala, opa, ágil é maneiro, vamos estudar, vamos executar, vamos fazer acontecer, ok. Só que na hora que a coisa vai acontecer, a direção continua cobrando como antigamente, e aí a média gestão fica pressionada nesse tudo, porque ela continua sendo cobrada como sempre, tem toda uma base acreditando que é para fazer, e aí a média gestão fica assim, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu deixo de fazer, porque eu existo, e é assim por diante. Então, se você pensar numa cadeia, uma das coisas mais difíceis é como lidar com a média gestão e uma transformação ágil, não é pirâmide, né? Não é pirâmide. Sim, sim. Eu acho que um grande problema nesse ponto aí é que a direção, normalmente, ela quer fazer ágil, né? Ela acha que o problema está dali para baixo. Ela não vai precisar mudar nada do que ela faz, ou do jeito que ela pensa, ou do jeito que ela cobra, por exemplo. Então, é o fazer, né? E a base acha que o problema é cima, né? É, e aí é a maravilha, né? Bom, então, vocês falaram que às vezes é mais difícil convencer e fazer esse processo de evangelização, não só para os times de tecnologia ou outros times envolvidos em alguns processos da empresa, né? Mas também convencer, talvez, os gestores de que algumas transformações precisam acontecer, né? E como é que, por exemplo, entrar num mundo que, sei lá, não vive nem nos times esse conceito ágil de fazer software, né? Porque a gente fez um episódio recente sobre a morte do gerente de projetos. Então, depois eu fiz até com o William, e eu acho que o Samuca conhece ele já de alguns eventos lá da Joy Brasil e tal. E a gente comentou isso e muita gente questionou lá nos comentários sobre, Pô, mas nem sempre é assim, vocês foram muito incisivos nisso e talvez vocês estejam numa bolha, assim, né? E vocês veem isso também? Na prática, vocês acham que ainda a gente tem muita empresa vivendo outros contextos, assim, fora dessa bolha ágil? Ou tem esse problema também de empresas que acham que praticam ou vivem agilidade, mas que, na prática, não fazem nada além de algumas cerimônias ou algumas metodologias ágeis, né? Como, ah, a gente usa Scrum, então a gente é ágil, né? É, eu acho que é o que mais tem, na verdade, assim. Eu já trabalhei pra um grande banco e o que eles chamaram de transformação ágil, que não descobram quem é, foi transformar os gerentes de projeto em Scrum Master, o gerente de negócio em PO, e é isso. E aí eles faziam daily, retrospectiva, review e planning. Trocou o nome, era isso. Entendi. E estavam fazendo o ágil. Então eu acho que isso, na verdade, pelo menos do que eu vejo, ou você vai navegando na internet, conversando com pessoas de outras empresas, é o que mais tem. Gente que faz o ágil com o mindset mesmo, e não só com troca de nomes, é o mais difícil de se encontrar, assim, na minha visão, na minha experiência, pelo menos. É, eu tô com a Tati aí. Eu tô pensando na primeira frase que você falou, a morte do gerente de projetos, né? Acho que o gerente de projetos, ele não morre, por enquanto. Mas, assim, acho que ele, a tendência da morte dele no trabalho do conhecimento. Porque você tem um trabalho, que é o trabalho de construção civil, de arquitetura, alguns trabalhos que dão pra você rodar com métodos ágeis e novas ações de desenvolvimento, mas são trabalhos que a gestão de projeto funciona perfeitamente. Que foi, acho que a grande falha que nós tivemos na engenharia de software, foi transformar a engenharia, né? Quando a gente falou em software. E aí, tentar copiar o processo, que é um processo totalmente previsível, por um processo imprevisível, que é o nosso caso. E mesmo na engenharia, pelo amor de Deus, né? Previsível, nem tanto, né? É. Não é à toa que os orçamentos vivem quebrando, que aqui em São Paulo tem aquelas... As obras da Copa, que era quando tá pronta em 2014, já estamos em 2018, não tão prontas, né? Então... Olha aí. Bom, mas é isso. Então, eu tô com vocês aí com a ideia, assim, não é que o gerente de projeto ele morre, né? Mas ou ele se transforma ou ele morre. Principalmente no trabalho do conhecimento. Eu acho que ele tem que se reinventar, no sentido de que o gerente de projeto era muito o especialista do projeto, então ele dominava muito o assunto. E hoje, se essa posição existir, ela vai funcionar se ela confiar na capacidade das pessoas que trabalham com ela. Então, é muito mais delegar e confiar do que ser o especialista que toma todas as decisões e centraliza tudo. Tem que ser o líder que contrata pessoas que são melhores nos determinados assuntos do que ele. Então, se você precisa de um UX, você tem que contratar um UX que é melhor que você em UX. Você não é o melhor nisso. Mesma coisa pra desenvolvimento, mesma coisa até mesmo pra ágil. Então, o gerente de projeto que é o especialista, o centralizador da tomada de decisão e o que detém todo o conhecimento, eu acho que esse já foi, ou se não foi, tá por ir. Mas se ele adotar uma postura diferente, uma postura de, de alguma forma, fazer com que o time trabalhe melhor junto, né? Aproveitar o melhor de cada um de lá, é uma posição que ainda faz sentido. A gente ainda tem que olhar pra custo, ainda tem que olhar pra prazo, ainda tem que olhar pra um monte de outras coisas que um papel de gerente, na minha visão, ainda faz sentido. Muito bom. E sobre a bolha ágil, né? Cara, tem muita coisa distorcida por aí a fora. Cheguei num lugar esses dias, eu tenho uma squad. Ah, essa é uma squad, somos. Quantas pessoas? Três. Opa, legal. Três pessoas? Não, peraí, tem alguma coisa errada. É, quem são essas pessoas? Ah, um biô-esclomastro, e um analista dividido em... e um estagiário dividido em três equipes. Essa é uma squad, somos ágil. Ué, ué. Duas letras no sentimento, né? Ué. Só pra falar, não vi isso em um lugar só não, tá, gente? Em mais de um lugar. Você tem esse exemplo mais claro, né? Mas isso é muito comum. A gente tá falando um pouco de bolha aqui, eu tava pensando, eu acho que... Eu até me identifico um pouco, a gente tá meio que passando até por um momento parecido na empresa, eu acredito que muita gente deve tá passando por isso nas empresas. Eu acho que existe a famigerada bolha ágil, assim, existem empresas e lugares que, cara, conseguem trazer essa cultura de uma forma realmente efetiva e colocar essa cultura pra funcionar de uma forma excelente. Mas eu acho que a grande maioria das empresas ainda tá passando por um processo de implantação, aquele meio wannabe de... Puta, a gente tá rodando um scranzinho aqui, mas ainda a gente tem um monte de gente na cadeia que tem muito medo de realmente botar isso pra funcionar porque aí você vai ter que deixar aquele modelo de comando e controle. E até um pouco do que a Tati tava falando, você tem que deixar e delegar um pouco das coisas pra quem realmente entende de fazer as coisas. E é o quê? É dividir um pouco do poder de decisão e dividir um pouco do conhecimento e também da responsabilidade entre todas as pessoas que, no fim das contas, o ágil também é basicamente sobre as pessoas. E muita gente tem muito medo de fazer isso. Então eu acho que a gente tá vivendo meio que num momento daquele... Puta, é inevitável e a galera tá segurando na última pontinha da corda, sabe? Falando assim, não, eu não vou soltar, eu que mando aqui, o poder é meu, eu não vou. Mas eu acho que vai acabar acontecendo, né? Minha visão do... Um pouquinho. Boa. Mas eu acho que é esse o ponto mesmo. A pessoa que tá segurando e não quer mudar, me parece, assim, um pouco de falta de inteligência, porque ainda pode ser uma... Ainda é uma posição útil. E é só você... Só, entre aspas, óbvio, né? Mas, sabe, tenta enxergar a situação de uma outra maneira. Como que você pode ser útil? Se todo mundo que trabalha ali é melhor na tomada de decisão porque é especialista num assunto X, como que você catalisa isso? Como que você organiza? Como que você traz o teu conhecimento pra agregar? E não ficar com medo e atacando e negando que não, que é você que manda, que é você que manda, porque, sim, é meio imaturo, assim, se você for pensar mesmo num nível de gerência, num nível... Que, teoricamente, essa pessoa que tá nesse cargo deveria ter, na minha visão. É, mas eu vou falar uma coisa que... Acho que... Nossa, a galera vai dar uma pedrada fodida pra falar isso aqui agora. Mas eu acho que a gente tá vivendo uma era de que gerência e maturidade são quase sinônimos hoje em dia. Toma essa crítica aí, pessoal. E no episódio de hoje, deve na estrada gerentes imaturos, né? A parte mais triste, esse foi o maior insight que eu tive no evento de Kanban que eu fui recentemente. Que a maturidade e a evolução de uma empresa estão limitados à maturidade da sua liderança. Então, fica aí a reflexão que é onde é que a gente quer chegar como empresa, como companhia, né? E acho que faz total sentido. Cara, ó! Ó! Aplausos! É, e a gente tá falando, assim, de um sistema que ele foi desenhado muitas vezes, que a gestão... Quem subiu na gestão em muitos lugares, né? São pessoas que eram excelentes técnicos, né? Excelentes no técnico, forte. Sim. mais zero soft skill. Então, você tá forçando uma gestão, uma média gestão, excelente no técnico, excelente executora, pra não perder o técnico. Mas, e o soft skill onde é que tá nesse cenário? Que é onde a gente acaba falando na gestão de pessoas, que é o nome gerente em si, né? Ele foi criado, ele não é um alvo natural, né? Ele foi criado na administração moderna em 1900 e alguma coisa. Lembrem sempre disso, né? É, pois é, cara. 1900 e alguma coisa, disputa mesmo. Tipo na idade média, né? Mais ou menos assim. Tipo isso. É, os senhores feudais, né? Não eram, não são gerentes, são os senhores feudais, né, cara? Se eu falar 1900 e pouco pra minha filha, ela não consegue nem conceder o que que é isso. Mas e aí, assim, dentro, vamos falar um pouquinho mais na prática, assim, né? Do que que faz um agile coach, um agile coach dentro de uma empresa, né? O que que, quais as responsabilidades que vocês têm no dia a dia, assim, né? Acho que só pra galera, talvez, que tenha alguém que faz esse papel na empresa, tentar entender um pouco melhor, né? Porque às vezes tem muita gente que tem alguns conceitos errados, né? Do que que um agile coach é e isso é meio que normal, né? Ah, o agile coach vai chegar aqui e vai arrumar tudo, vai arrumar a casa. Nossa, agora, agora é céu. Tudo vai dar certo, né? Então, e talvez espere muito do lado do agile coach trazer coisas pra melhorias, né? E não rolar o outro lado de também estar disposto a fazer essas mudanças e tentar, né? Mas, na prática, como é que é como é que é a responsa de vocês no dia a dia, assim, no geral? Acho que depende do tipo, né? Por exemplo, a Tati, Tati, você fica na empresa mesmo, né? Você é de uma empresa específica hoje, né? Isso. Eu, por exemplo, eu sou mais na linha de consultor. Eu não fico, eu fico alocado em vários lugares, vários clientes, né? Apesar que o propósito final eu acho que ficou muito parecido. O pessoal tá muito esperando a fórmula mágica, né? Já ouvi assim, vem aqui instalar o agile pra gente, por favor. Eu me imagino chegando com o CD, né? Instalar é ótimo. Next, next, next. Eu me imagino chegando com o CD, né? Vem o CD na revista, né? Tipo, vem o CD na revista. Vem junto com aquele pacote lá do, do, do... versão 3.0 daquele tal de management lá. É tipo chegar com o pacote na revista da All, né? Todas as revistas antigas. Quem mais ativo vai entender. Nossa. Só entregando a idade, hein, Samuel? Tá bom, cara. Comecei em 97, entendeu? A Tati não riu porque ela concordou com o silêncio, eu acho. Tô quietinha aqui na minha, não me coloca nesse meio. Então, as pessoas ainda veem ágil muito como processo, né? Vem muito como só no domínio organizacional que a gente costuma dizer. As pessoas esquecem de olhar ágil como um negócio, como cultura, como qualidade. Então, fala com a Jail Coach, ele vai chegar pra fazer exatamente essas provocações. Ele não vai mudar nada, mas ele vai fazer as provocações certas pra que as pessoas mudem. Claro que ele tem um conjunto de ferramentas que ele vai tirar do bolso no momento certo, mas se eu chegar entregando todo esse conjunto de ferramentas pra organização, ela vai sair replicando sem entender os porquês. As pessoas estão muito preocupadas com o como e não sabem sem nem saber os porquês. Então, a gente, um bom Jail Coach na minha visão, ele chega com um conjunto de provocações pra gerar o entendimento dos porquês pra depois entrar nos comos e se possível que os comos saiam das próprias pessoas. Senão, ele entrega esses comos porque às vezes as pessoas não sabem mesmo. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma visão bem parecida daqui do Samuca. Eu acho que o Jail Coach ele tem um papel muito importante e tem que ser muito bom em ouvir. Então, sempre que vai que chega num lugar seja isso a sua empresa ou a sua consultoria, né? Um lugar onde você está dando consultoria tem que ser uma pessoa muito boa em ouvir as pessoas e ler o ambiente, assim. Então, acho que tem várias abordagens de como trabalhar. Eu normalmente gosto de entender primeiro o que está rolando. Então, as duas primeiras semanas ou até mais é pra ver como as coisas já funcionam, né? Porque de uma maneira elas funcionam. A empresa existe, a empresa faz entregas, a empresa está de pé. Então, tem alguma coisa que funciona dali. Sim. E ter essa visão do todo é muito boa. E em seguida, eu normalmente gosto de trabalhar em algum time, de entrar mesmo no time e fazer um trabalho parecido com o Scoremaster, por exemplo, que é trabalhar junto, entender do dia a dia do time e fazer alguma coisa dar certo ali, sabe? gerar uma boa visão pro resto da empresa ou pras áreas de perto. Pelo menos essa é a minha estratégia, né? Porque a partir daí chama atenção e vai gerar mais vontade ainda de mudança. Então, falando no nível dos times, é isso. Mas também muitas vezes você precisa atuar com a galera que cuida mais do estratégico. Muitas vezes ninguém sabe responder pra onde está indo, por que está indo, o que está fazendo. Então também, na minha visão, é correr atrás dessas coisas. E aí sim, você tem uma caixinha de ferramentas cheias de maneiras de como fazer isso. Mas se você tem o pra onde você está indo e tem os times entendendo que eles podem fazer melhor e fazer diferente, já é um trabalho enorme de anos aí. Eu acho que pra um agile coach fazer. É, pode crer. É um trampo contínuo assim também, né? Porque a gente vê muita gente falando não, agora sim a gente é ágil aqui, né? Então, isso também é um problema, né? Quando você se encara como 100% ágil, assim, também é um problema, né? E eu acho que é uma reflexão que o agile coach tem que sempre trazer, talvez, né? Pra dentro dos times, né? De que as mudanças precisam acontecer, elas precisam ser contínuas, elas não podem ser também pautadas só em métodos ou alguns processos, né? Mas ela precisa acontecer aos poucos, mas também depende das pessoas se envolverem nessa mudança, né? Falei bonito, parece, né? Pareceu um discurso político. Mas eu acho que mais do que o agile coach trazer essa melhoria contínua, acho que um ponto de sucesso, assim, é quando o agile coach já não precisa mais questionar isso, sabe? Isso já tá tão dentro do time, obviamente que depois de um bom período de trabalho e o pessoal entendendo tudo, mas o próprio time consegue se questionar. Não precisa de alguém de fora vir dizer e agora? O que a gente pode fazer melhor? E agora? Onde dá pra melhorar? Quando você consegue instalar isso dentro do time, acho que é uma boa medida de sucesso pra um agile coach, assim. É aquele papo de se tornar inútil, né? Ou pelo menos poder focar em coisas diferentes da que você tá focando até então. Sim. Esse é o ponto, né? Porque tem gente que chega assim, mas o agile coach é do time ou da organização? Uhum. A gente, eu gosto muito de imaginar o trabalho do agile coach como uma pessoa que permeia o fluxo de valor inteiro, né? Então, imaginando em fluxo de valor, a gente, naquela gente, a gente usa a imagem do riozinho que a gente brinca, né? A gente brinca, não. A gente usa ela fortemente, que é uma imagem que mostra desde o upstream até o downstream e os efeitos da cadeia de valor. Eu falo que o agile coach, ele fica como se fosse um balãozinho procurando onde é que estão os problemas em toda essa cadeia de valor. Ah, o problema tá aqui. Então, ele dá esse de balãozinho e toca cada equipe. Ele terminou de ajudar a resolver o problema ou de fazer as provocações adequadas, né? Porque ele não resolve, ele ajuda as pessoas a resolverem. Sobe de novo no balãozinho onde é que tá o próximo problema. Onde é que tá o próximo problema. Então, o tempo todo procurando o problema dentro da cadeia de valor do cliente. Não, muitas vezes, não somente em uma equipe. Muita gente acredita, ah, agile coach da equipe. Eu já fico assim, ah, como assim? Pelo menos, minha crença, né, pessoal? É, então, o que a gente tá meio que definindo aqui juntos é que acho que a responsa do agile coach, ela não é só atuar dentro de um time de tech, né? Então, vocês têm casos, assim, de agile coach trabalhando com outras áreas, assim, mais longe, assim, de tech ou não? Eu já trabalhei com um time de marketing e já trabalhei com um time de RH. Também foi bem legal. É bem bom ver de fora, assim. Mas é bom porque o padrão se repete, né? No fim, você tem um fluxo e você tem entregas que precisam ser feitas. Acho que isso que é bacana, né? Esse estigma que agile é só de tech. Não sei porquê, talvez porque se popularizou por isso, mas todo mundo consegue se beneficiar disso. e a minha experiência é que com essas áreas de fora é muito mais fácil e muito mais tranquilo de ser feito. Eu acho engraçado que quando a gente mostra o manifesto agile para qualquer área, eu tenho feito isso, inclusive, as pessoas se identificam lá com os quatro valores, né? A única mudança que a gente faz é mudar software, software de funcionamento, para produto e funcionamento, mais do que documentação para a gente. Então, assim, o mindset agile, o modelo mental, a cultura agile, ela funciona para qualquer área é o departamento. A gente já atuei na auditoria, jurídico, RH, marketing, comercial, várias áreas, assim, já tem atuado e o negócio funciona, sabe? Eu estou falando aqui não necessariamente de ferramentas, né? Não necessariamente de Scrum, de Kanban, mas sim do que a gente costuma resumir, que é se os curtos, melhoria contínua e foco em valor. Isso qualquer área consegue atender e o mais engraçado é que o manifesto haja faz sentido para essas pessoas, normalmente. Ah, não, isso é bem bacana, né? E aí, tirando esse contexto, assim, né, extra desenvolvimento, dentro do contexto mesmo de programação, desenvolvimento, tecnologia no geral, como é que o agile coach atua, assim, geralmente, né? Qual que é o maior desafio na visão de vocês, assim? Eu não vejo tanta diferença da forma de atuação nos dois mundos, tá? Acho que tem uma questão de pragmatismo maior no tipo de desenvolvimento de software, né? Porque o desenvolvedor de solter é bem hard skill e quando você faz provocações de negócio ou de olhar para o cliente, o desenvolvedor não quer saber, a maioria das vezes ele não quer saber disso, ele quer saber de codar, 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 codar. Eu tenho uma camiseta, uma camiseta com a seguinte escrita, né? O usuário não é bubo. Aí, um desenvolvedor uma vez me falou assim, se ele não é bubo, o que que ele é, então? Aí, eu falei pra ele assim, cara, se eu jogar o Windows 95 na tua mão, garanto pra você que você vai ser bubo. Exatamente, nossa. Saudades, só que não, né, cara? Basicamente, o que você falou pra ele assim, foi que assim, não, não é o usuário que é bubo, é o seu software que é uma merda. Exato. Exato, né? E aí, eu falei, cara, você desenvolve pra quem? Não, desenvolve porque eu gosto e tal. Então, você está desenvolvendo software pra você ou teu cliente? Aí, tá aí a ficha dele, né? Esse é um dos desafios, na minha opinião, pro desenvolvimento de software, né? A maioria dos desenvolvedores, aí eu posso falar como um que já foi, né? Desenvolvedor de hardware, mas já fui, que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, a gente esquece da ponta mais importante. Eu estou resolvendo um problema para o meu cliente, não pra mim. É, eu acho que o maior desafio que eu vejo mesmo é que às vezes você vai ter que fazer perguntas que doem, assim, né? Por exemplo, sei lá, você entrou num time e tá tendo bugs pra caramba. Isso, sei lá, é um desperdício, a gente sabe disso, mas ninguém nunca conversou sobre isso. Sempre passou. E você é o chato que vai lá e fala, pô, galera, não tá ruim isso, né? E aí vai ter um milhão de desculpas em cima disso. Até você conseguir mostrar que você não tá tentando apontar dedo pra ninguém lá dentro, que é algo, que é pro time ser melhor como time. Então, é um processo que dói um pouco, né? Esse processo da melhoria contínua. A gente fala como se fosse algo muito lindo, maravilhoso, todo mundo colabora e todo mundo quer. Mas eu acho que nem sempre é assim, né? Às vezes ele dói, às vezes vai mexer com algo que você gosta muito, por exemplo, desenvolvedor, que quer fazer a solução perfeita pro problema, já pensando em todos os cenários. Ele não tá preocupado com o tempo que isso vai demorar ou se o cliente precisa disso pra amanhã. Então, e às vezes você puxar algo nesse sentido do MVP, não fazer uma POC, vamos subir, incomoda, dói. Então, eu acho que é tentar aos poucos ir construindo novas maneiras de se resolver os problemas, mais do que tá apegado, que nem o Samuka falou, que ele gosta de fazer, que é codar e codar muito bem codado, né? Não que tenha que perder isso, mas a gente tem que conseguir dosar. Muito bom, muito bom. E assim, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é muito o que vocês falaram mesmo, né? Não é específico da área de desenvolvimento, né? Não muda muito, assim, pra outras áreas, né? A não ser o perfil das pessoas mesmo, né? E aí, acho que o lance é saber como trabalhar com perfis diferentes, talvez, né? E aí que entra, acho que, algo que vocês comentaram no começo, que é o lance de você ter o soft skill ali, né? Saber lidar com esses perfis diferentes e entender como, qual estratégia usar, né? Pra tentar realizar aquela mudança no time e convencer as pessoas, talvez, de que aquilo não é normal, né? Então, esse lance do bug que você comentou, né, Tachi? Eu acho que vai muito de sentir o incômodo, né? De alguém sentir o incômodo. E quando o próprio time não sente, acho que aí entra o papel, talvez, do agile coach, né? De provocar, de instigar essa galera de mostrar um pouco mais com, talvez, com dados, talvez, como é uma galera muito de exatas, né? Geralmente, você mostrar com dados ali de que aquilo não tá saudável, né? É, você tem que passar a mensagem de um jeito que quem tá te ouvindo vai entender, né? Então, provavelmente, você não vai acertar tentativa e erro, mas tem um padrão que você vai seguindo e ajusta, né? Tem casos que você tem que tratar pessoalmente, assim, né? Só com uma pessoa X. Então, é muito de sentir o ambiente, tenta alguma coisa, não conseguiu, volta, lembra que você que tá comunicando, então você tem que conseguir passar bem a mensagem, tenta de outro jeito. E sempre numa postura de que você tá ali pra experimentar. Eu vejo muito isso, assim, o agile coach não é o dono da verdade, e o que sabe como o square funciona de trás pra frente, e o que ele disse tá certo. Eu acho que se você tem uma postura de que, ó, galera, achei isso aqui, o que vocês acham de a gente experimentar um pouco diferente? Vamos fazer B ao invés de A. Vamos ver o que acontece. E se colocar nessa postura de, pode ser que eu esteja errado, mas topam experimentar junto comigo, é uma boa postura pra se adotar, assim, pra se ter. Pelo menos comigo funciona. É ajudar a criar a cultura da experimentação, na verdade. Isso, exato. Muito legal, muito legal. A gente fala que não existem mais certezas, Porque existem são hipóteses. Exato. Então, eu tenho a hipótese de que isso aqui pode funcionar. Vamos experimentar? É a mesma linha que a gente traz pra produtos, trazer também pro processo, pras hipóteses de formação de pessoas, pra sair das certezas, né? E aí vem um pouco do perfil que a gente está comentando agora há pouco, né? O adivão coach, ele tem que ser mentor ou ele tem que ser coach? Até o nome sacaneia a gente contando isso, né? O que ele tem que ser? Eu falo que ele tem que ser os dois. E aí vem da sabedoria enorme ele conseguir saber o momento que ele tem que ser mentor e o momento que ele tem que ser coach. Porque se ele for sempre mentor, as pessoas não estão aprendendo. E se ele for sempre coach, as pessoas não conseguem sair do lugar. Então, eu acredito que a gente sempre está permeando os dois mundos e é uma linha muito treina entre esses dois mundos. É uma linha de muita experimentação mesmo, né? Porque você pode achar que a melhor abordagem é aquela. Você faz, não deu certo, volta, tenta outra, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E assim, vocês falaram até de acompanhar a saúde do time e ficar mais perto, assim, ou atuar talvez no contexto mais da empresa, ajudando os times a enxergar alguns pontos, né? E aí entra uma discussão que eu já vi em alguns eventos ágeis também, até com uma galera que eu conheço, sobre as diferenças talvez do papel do Agile Coach e de um Scrum Master dentro dos times, né? Para vocês, qual que é a diferença? Eu sei que realmente existe essa diferença, mas o que é o diferencial principal, assim, na visão de vocês no Scrum Master e de um Agile Coach, assim, dentro de um contexto de time? Dentro do contexto do time, para mim, o Scrum Master, ele é membro do time. Assim que eu resumiria. Mas se um Agile Coach está trabalhando ali dentro, acho que tem dois cenários, né? Num cenário em que tem um Scrum Master, eu vejo o Agile Coach trabalhando bem próximo desse cara para ajudar, para que ele se torne um melhor Scrum Master. Mas se não tem um Scrum Master, eu vejo o Agile Coach se vestindo o chapéu dessa role, mas com um prazo determinado, sabe? Porque ele não é membro ali do time, ele vai trabalhar por um período, vai alcançar um nível X de melhoria, provavelmente vai sair dali, porque ali não vai ser mais o maior gargalo da empresa, e vai para um outro, e assim ele vai girando. Então é muito mais trabalhar para com que o time consiga, sei lá, em pouco tempo, relativamente dizendo, melhorar, né? Subir um nível ali de... na melhoria, e o Scrum Master já é uma figura que eu vejo mais constante dentro do time, ele faz parte do time. Legal. Mas não... Dentro do time mesmo assim, tipo, falando no dia a dia, não... Eu não consigo citar grandes diferenças entre um Agile Coach e um Scrum Master. É mais na atuação de fora que eu vejo as diferenças. E para você, Samuca? Para mim isso é polêmico. É porque a interpretação varia de pessoa ou não pessoa, né? Posso falar aqui, mas as pessoas vão vir e podem interpretar, é igual, é diferente e tal. Nós já fizemos exercício uma vez, no Jair Brasil 2016, de fazer uma pergunta sobre isso para as pessoas, né? Ah, aí a resposta foi, o Scrum Master fica no nível time, só time. Mas o Scrum Guide fala que o Scrum Master tem que fazer o Scrum acontecer no nível time e no nível empresa. Aí as pessoas falam assim, então qual é a diferença do Jair Coach? Pois é, não sei. E aí o Scrum Guide ainda fala, né, que o Scrum Master tem que fazer o Agile e o Scrum funcionar no nível time e nível empresa. E aí o que eu acredito, assim, que... O que a sociedade colocou, né? O que a sociedade colocou é um pouco exato, eu vou de... A um encontro do que a Tati falou. Então o Scrum Master é a pessoa que fica no nível equipe e faz parte de um time, até o próprio Scrum, o Scrum Guide fala que ele faz parte de um time, enquanto a Jair Coach não necessariamente. E tem uma questão, assim, de nível de atuação e nível de conhecimento. Onde a Jair Coach, ele literalmente desapega do Scrum, né? E ele usa todas as técnicas de Management 3.0. A Jair Coach, ele precisa saber de Pew também, ele precisa... Ele pode e precisa saber de Management 3.0. Kamban, DEM Startup, é um cara que estuda muito mais em muita coisa de cultura, né? Fica... Ele permeia qualquer parte da organização, literalmente, essa ideia, né? Que eu entendi. Mas isso é realmente assim, eu não sei se a gente precisa dessas separações tão claras. Eu não ligo muito pra isso, né? Eu sei que o time precisa de... Ah, e tem uma outra variável que eu acho muito importante. O Jair Coach, se a ideia é ele participar de toda a organização, ele não consegue estar muito próximo de uma única equipe. Acho que esse pode ser um grande diferencial. O Scrum Master, ele sabe tudo o que tá acontecendo na equipe. A gente até fala que um Scrum Master, um bom Scrum Master não trabalha com fone de ouvido. Se ele trabalha com fone de ouvido, tem algum problema acontecendo. Um ponto de separação forte aqui que eu percebo é que o Scrum Master, ele acompanha o mundo daquela equipe que ele tá atuando, enquanto o Jair Coach, ele sai desse mundo. Ele não consegue ficar full time acompanhando uma equipe. Talvez eu separaria fortemente nisso. Eu acredito também que o Coach, assim, a gente precisa valorizar mesmo, né? Que tem todo um estudo por trás, né? Então, não é só um ágil. Não é só um cara que é bom e ágil e conhece as metodologias e, por exemplo, até mesmo o Management 3.0. Acho que é uma pessoa que tem que se preocupar com a outra palavrinha da Holy, né? Que é o Coach. Então, é ir atrás do que isso quer dizer na prática. Estudar essa área também, né? Que é cada vez mais tendendo pra pessoas que querem se desenvolver ou como conseguir desenvolver pessoas, né? Independente se é dentro do ágil ou não. Então, acho que é abranger mais, né? A atuação, assim. Isso. E vai começar a estudar frameworks de escala, enquanto o Scrum Master teoricamente não precisaria fazer isso. Vai fazer uma atuação bem diferente, assim, neste sentido, né? Quando ele olha... Talvez eu fazer uma analogia idiota aqui, tá, gente? Me corrijam aí. Acho que o Pajar Coach é o Scrum Master da empresa. Olha aí, legal. Interessante. O posto de vista interessante. Eu ia, sei lá, meio bobo aqui, mas pode ser uma analogia, né? Não sei. Chutando, tá, gente? Não tô certo também. Pensei nisso agora. Sim, sim. Não, bacana. Não é uma crença, tá? Pode derrubar, se quiser. Claro, claro. Não, bacana. É, então, acho que o ponto é esse mesmo, né? É mais da perspectiva de aonde essa pessoa tá atuando ali, né? Então, pode ser que tem horas que o Scrum Master consiga não ficar só no time ali e aí ele seja um agente de mudanças também na empresa? Não sei. Pode ser. Acho que a gente não tem essa cerca, né? Muito definida, talvez, né, nesse caso. Mas é legal a galera saber esses pontos que vocês colocaram, né? Na visão de quem é um Agile Coach, como é que vocês atuam e a diferença principal, talvez, de um Scrum Master. Você trouxe um negócio interessante, cara. Scrum Masters vocês que estejam vindo. Não se limitem ao time, pelo amor de Deus. Saiam. Não é cargo, é papel. São competências. A gente precisa sair desse mundo porque a gente cria essas caixinhas, né? Scrum Master só faz isso, Agile Coach só faz isso, Agile Master só faz isso. Sim. Project Man, a gente só faz isso. Sai da caixinha, cara. Acho que o Agile, ele sai desse... Ele vai além dos métodos, né? Agile é... Cara, faz a coisa acontecer, provoca o sistema, faça melhoria contínua, faça ciclos curtos e foca no valor, porque a gente tem que falar de dinheiro, né? Não adianta a gente ficar só falando de time e isso aqui, mas saiam das caixinhas, a gente não precisa ficar preso nessas caixas. Ah, legal, legal. E só um ponto também, você comentou, acho que é legal ressaltar, né? Para você ser um Agile Coach hoje, né? Você necessariamente precisa ter alguma skill específica ou realmente vai muito mais de estar inteirado na cultura ágil e ser talvez um patrocinador disso na empresa, né? Como é que é o processo talvez de se tornar um Agile Coach, né? Vocês dois foram desenvolvedores, né? Que nem vocês comentaram no começo. Como é que foi esse processo para vocês, assim, de mudança? Do desenvolvimento para o Agile Coach, teve bastante estrada rodada. Olha aí, hein? Deve na estrada, hein? Passando... Ó, foi bom essa, eu fiz sem querer ainda. Passando por Scrum Master, assim, eu acho que não dá para ser Agile Coach sem ter rodado... Não sei números, acho que não faz sentido, mas sem ter uma boa experiência como Scrum Master mesmo, ali dentro do time, entendendo profundamente o que acontece, o que deixa de acontecer, para depois você conseguir ficar mais abrangente. O sair do desenvolvimento e ir para Scrum Master foi uma decisão mais de gosto, assim. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu gostava mais de interagir com as pessoas. Então eu fui caminhando para essa linha. Tanto que eu desenvolvo até hoje por hobby, mas não era algo que eu queria fazer oito horas por dia. Aí o ir para Scrum Master foi uma decisão de gosto e do Scrum Master para Agile Coach foi uma transição de... Rodei bastante dentro dos times, acho que tive... Pelo menos tenho a sensação de ter tido uma experiência bem sólida ali. E quando aquele mundo já não me apetecia mais, assim, não era mais tão desafiador, pelo menos parecia não ser, porque é sempre um desafio estar dentro do time, foi quando eu comecei a procurar por coisas mais amplas, mais de fora, para me ajudar a entender o que estava acontecendo ali no contexto de fora do time. Você deve ir na estrada, só faz perguntas difíceis, viu gente? Por que eu falo isso? Porque eu não buscava ser de era coach, então eu virei de repente. Agora tem uma relação muito parecida com a Tati de ter atuado por três anos com Scrum Master, batido muita cabeça, feito muita coisa errada, muita coisa certa, muito, muito aprendizado, ter times de altíssima performance, assim, fantásticos. Eu não entendo que times de altíssima performance são times que entregam rapidinho, então não é isso. Tipo ágil, né? É rápido, né? Não, não, só que não. Ágil é Ferrari, né? Ágil é Ferrari. É isso. Então, o que eu acredito que você se tornar um adiado coach, né? Precisa, assim, ter o soft skill e ter a experiência ou como Scrum Master ou como P.O., por um bom tempo de experiência. Também não sei dizer esse ciclo de tempo, eu conheço pessoas que ficaram três anos como Scrum Master ou como P.O. e eu conheço pessoas que ficaram um ano como Scrum Master e ou que são excelentes a Jair Coutts. Não tem uma janela de tempo, mas essa experiência com um dos dois ter vivido na trincheira ali com os times, com as equipes, faz toda a diferença. Acho que esse é o... E não precisa ter sido só a equipe de TI, não. Pode ser qualquer equipe desde que ele tenha vivido esse cenário de trincheira. Eu vou alfinetar aqui, tá? Esse negócio de Jair Coutts de final de semana de treinamento, eu não acredito. Olha aí. Olha aí, olha aí. Treino na trincheira, fez treinamento, ok. Fez treinamento, não treino na trincheira, meu amigo, desculpa. Pode vir provar o valor para mim, que eu aceito. Aceito conversar, aceito entender. Não vou ser chato, assim, extremista, né? Mas, a princípio, é que a pessoa tem que ter prática. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta difícil, até, eu diria. Em que momento a gente pode incluir esse profissional, vou chamar dessa maneira, dentro da empresa ou dentro da equipe? Tem um momento que a gente pode chamar de, sei lá, puta, ah, não, agora eu acho que faz sentido a gente trazer um agile coach para ajudar a galera ou não, ou, puta, vamos aí e é nóis. Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta, mas... O externo, quando você decide, o externo, quando você trava internamente, na minha opinião. Porque aí você começa um trabalho com quatro mãos para vir alguém de fora para te provocar e fazer o jogo que o agile coach interno não está conseguindo mais. Porque o agile coach interno, na minha opinião, acaba em algum momento batendo no que a gente chama de teto, né? Agente interno, sempre, né? Sofre um pouco. Eu falo, aí vem um agente externo e fala a mesma coisa, que todo mundo ouve, né? Isso é muito cultural do Brasil. É, cara, pode crer. Muito cultural. É o santo de casa, né? Santo de casa faz milagre, né? É, o santo de casa faz milagre. E internamente, ah, vou criar esse papel ou vou aceitar ter esse papel, eu tenho duas opiniões. A número um é, cara, ele vai acontecer naturalmente. Na hora que... E aí, a opinião número dois é, na hora que a gente perceber que o agile está funcionando em um departamento e começou a engargalar nos outros. Aí vai surgir esse papel. Essa é a minha visão hoje, né? Simplista, tá? Visão simplista. Dá pra decorrer aqui em uma hora só sobre esse assunto. Eu tinha uma visão bem parecida com a do Samuca, até porque minhas experiências sempre foram entrar nas empresas que já tinham um tamanho ou já funcionavam e melhorar gargalos e ajudar o pessoal a fazer as provocações certas. Mas a minha experiência atual era completamente diferente, né? Hoje eu estou numa empresa que está nascendo. Então, a gente nem tem produto ainda. E uma das coisas que me levou pra lá era justamente descobrir o que é que um agile coach pode fazer num cenário desse, né? Em que a gente está ainda discovery de produto, meio que... Foi um... Meio que conseguir já erguer ou ajudar a empresa a crescer de uma maneira diferente. Ao invés de você chegar pra mudar, você já tentar fazer uma base mais legal. Está sendo um desafio bem bacana, assim. Depois eu conto mais, ainda está pouco tempo. Mas é diferente. São desafios diferentes do que... Ah, times já consolidados que tem produtos ou não, mas que ali, mesmo que você não seja de TI. São times que estão nascendo. Então, a cada semana entram três pessoas e a gente não sabe o que vai desenvolver amanhã, o que a gente faz, quando usa tal coisa ou não. Está sendo bem legal. Tem uma coisa interessante, Tátia, no que você falou agora que ligou uma thread aqui na minha cabeça. Primeiro, achei uma maneira o que você está vivendo aí. Quero conhecer mais depois. E uma outra coisa que me ligou aqui é como escalar, né? Quando você bate nesse assunto de escala, talvez seja um outro momento que apareça. Porque, por exemplo, quando você falou de estar em uma startup, ela está preocupada com a escala, né? Como é que eu vou crescer de forma sustentável e escalável, né? Aí a gente pode achar um outro ponto em comum. É, muito legal. Muito legal. Vários desafios bacanas, né? Acho que deu pra gente ter um overview muito bom, assim, né? Do que o Ajaio Code faz dentro de uma empresa, né? A gente até começou a falar dentro de um time, mas toma essa cortada aí, Edu, né? Na cabeça. Mas acho legal a gente colocar essa perspectiva de vocês, assim, pra gente falar pra galera que está ouvindo a gente, que talvez tenha um perfil mais coder, né? Uma pessoa que gosta mais de codar, fazer as coisas ali. De repente, ter esse olhar um pouquinho mais, como o Samuca disse, olhar um pouquinho mais o usuário. O usuário não é burro, né? Então, eu acho que essa visão é legal a gente passar aqui num podcast de desenvolvimento, né? Então, queria agradecer a presença de vocês, o tempo disponível de vocês, de toparem participar desse papo bem bacana e já deixar o convite pra outros temas aí. Tem muita coisa que a gente quer falar, que a gente quer falar sobre feedback, que a gente quer falar sobre construção de time. Tem muita coisa legal que eu acho que vocês podem contribuir com a gente aqui, né? Pô, foi bem legal. Pode contar comigo sempre que precisar, primeira vez, mas foi muito, muito boa. Recomendo. Boa, galera. Obrigado o convite aí. Tevis, não fiquem chateados comigo, por favor. São só provocações aqui. E, mais importante, a gente não... Nós não somos os donos da verdade, né? A gente aceita. Eu aceito, principalmente, quem quiser bater um papo depois sobre o assunto. Uma mesa de barco, uma boa cerveja, seria legal. Valeu, gente. Valeu. Bom, e a gente vai deixar os contatos aí, tanto da Tati quanto do Samuca no descritivo do episódio. Então, se você quiser entrar em contato com eles, seja por Twitter, LinkedIn, qualquer rede social aí, eu tenho certeza que eles vão estar abertos a trocar uma ideia e falar com vocês. E se você quiser deixar alguma dúvida, tem alguma sugestão também para próximos temas, entra aí no nosso site no link do episódio. Nesse episódio mesmo que você está vendo aí no site, bonitinho, lá tem uma seção de comentários. Se quiser deixar aí teu comentário, questionar algumas coisas que a gente falou aqui. Como o Samuel disse, a gente não é dono da verdade, né? Então, a ideia é ser bastante colaborativo, vocês darem insights para a gente gravar. A gente falou da morte do gerente de projetos, o Samuca já trouxe uma visão diferente, a Tati também. Então, é legal isso, né? A gente deixar o podcast muito mais vivo, né? Do que só gravar a nossa opinião aqui e acabou, né? Não é bem assim. Então, é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até o próximo episódio, né, Ramon? Ah, com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí